Olá, sou o Ozzy. Sou artista visual e artista urbano. Trabalho há bastante tempo com a linguagem que a gente chama de street art e no meu caso eu trabalho com uma técnica chamada stencil, ou como o pessoal costuma chamar stencil art. Eu faço parte da primeira geração da rua, dos caras que começaram a pintar aqui em São Paulo. Estou no ar desde 1985, esse ano completando 35 anos de rua. Comecei lá com o precursor da arte urbana, o Alex Valauri, isso em 1985. E junto com outro amigo dele, por qual eu fiquei amigo dos dois, que era o Maurício Vilaça. Fiz assistência para o Maurício durante um tempo e aprendi a técnica com esses dois caras. Tentar passar um pouco dessa técnica, que é a técnica que eu utilizo para produzir meus trabalhos de arte, que é o stencil. A gente vai fazer aqui modelinhos bem básicos, que assim é só para a gente saber como é que a gente consegue tirar um desenho de um cartão e transferir para um outro suporte. A técnica do stencil era bem legal por conta disso. Você tem uma matriz, é uma matriz furada, por onde a gente transpassa a tinta e ela transfere para o objeto. É uma técnica simples, porém a gente precisa ter uma certa paciência e alguma destreza nas mãos. Eu vou começar por um processo bem simples, que são os stencils antigos. Você consegue, com simplicidade, apresentar um trabalho, mostrar uma imagem. Então, na verdade, o desenho para se fazer stencil é um desenho que nós costumamos chamar de alto contraste. Nesse caso aqui eu tenho um super alto contraste. Eu tenho só os elementos principais da imagem para eu transmitir a ideia dessa imagem. Eu preciso de um papel, um cartão rígido. Sempre, quanto mais rígido for, melhor é. Aqui, no caso, eu estou usando um cartão de 240 gramas. Isso aqui você compra na papelaria comum, qualquer papelaria por aí vende, que é o papel cartão colorido. Antigamente eu usava cola branca, imprimia um desenho e colava sobre. Mas hoje está mais fácil. Temos cola spray. Procura centralizar o papel no cartão, deixa uma margem em torno de uns quatro ou seis dedos, dependendo do tamanho da mão. Mas sempre tem que ter uma área boa em torno do desenho. Vamos precisar de um estilete. Eu vou cortar o desenho. Olha como ele fica. Tem uma área aqui. Essa área é para que quando se passar o spray, o spray não espalhe em volta e fique a marca da matriz. E a gente só quer o desenho. Quanto mais perto, mais a tendência é ficar marcado o desenho com um quadradinho em volta. Então é bom sempre ter uma reserva maior de segurança. Eu vou cortar os pretos, que são as sombras. As luzes são os brancos. A gente nunca corta as luzes, porque aí você faz um positivo. Então é sempre o preto. Finalizando o estêncil, eu tenho aqui o elemento vazado. O balãozinho. Nesse caso, eu uso um tecido bem comum para todo mundo, porque aqui é o país do carnaval e a gente usa isso muito no carnaval, que é o filó. Como eu estou em uma gramatura baixa, então o ideal é ter esse suporte do filó para estruturar bem a matriz. O que nós vamos precisar? Uma fita crepe, talvez. Um filó. Isso aqui comprei em loja de tecido. Uma pistola de cola quente. Colei o papel desse lado, a gente sempre vai prestar um pouco de atenção qual é o lado que a gente vai trabalhar. Se eu colar o filó aqui em cima, como for forma e pós-tinta, a tinta amolece a cola e solta. Então o ideal é fazer na parte de trás. Então é só tomar cuidado com o lado direito e esquerdo da imagem, por exemplo. Se for letra, tem esse probleminha. Então tem que flipar ou virar o desenho. Quem tem a habilidade de desenhar é simples, desenha. Sempre pensando na possibilidade dos claros e os escuros serem as pontes para estruturar o desenho no papel. A fita crepe, ela serve para você fixar o filó no cartão, que dá uma estabilidade melhor. Ele não pode ficar nem muito esticado e nem muito frouxo. Se ele fica esticado, a matriz em pena fica ruim de usar e de pintar. Se ele ficar frouxo, acumula tinta no filó e o desenho fica ruim. Então tem que ter uma tensão para que ele fique esticado e assentado sobre o papel. Então com a pistolinha de cola quente, o que eu faço? Eu venho por fora do desenho, com uma mão eu vou segurando o filó e com a outra eu vou passando a cola. Passo cola principalmente nessas partes mais delicadas aqui para ele ficar firme. Espera um pouquinho a cola secar, esfriar para fixar bem o material no papel. Então, temos aqui o filó fixado no cartão. E o desenho está pronto para ir para a parede. Dá para usar os dois lados, mas o ideal é sempre usar o lado em que está o filó. Porque se eu encosto o filó na parede e abuso um pouco da tinta, a própria malha do tecido ajuda a correr por trás. Então, o desenho pode ficar estranho. Vamos lá. Agora a parte mais legal, aplicar o desenho em uma superfície. Aqui no caso eu vou usar uma superfície de madeira. Então, o stencil é como se fosse um carimbo. Você tem várias maneiras de aplicar. Você pode brincar com ele de várias maneiras. e vocês, inclinando, virando, colocando ao contrário, dependendo do desenho que você estiver fazendo. Aqui no caso, como é um balão, eu vou dar uma pequena inclinada nele. Sempre dá uma testadinha Aqui eu estou brincando com várias cores Para você ter noção É possível criar algumas texturas de cor Para o desenho Mas pode ser uma cor única só Então é assim Que a mágica acontece Que é isso Que é isso Obrigado.